Antes de mais nada, eu vou falar pra você o seguinte, aqui na EasyHelp, o sargento tá cobrindo tudo, qualquer oferta, certo? Qualquer oferta nós estamos cobrindo. É mesmo? Isso. Desde que seja credenciado. Na Intel ou na Microsoft. Tá mesmo? Estamos cobrindo. Se eu precisar de periféricos? Temos tudo. Tudo, tudo. Dá só uma olhada na quantidade que tem aqui. Não vai muito pra lá não, porque eu quero que você veja as ofertas, tá? Aí você vem pra cá, conhece, passeia, anda. Quer passear de bicicleta? Quer passear de bicicleta? Vai ter bicicleta. Então tá, você vai passear já já. Vamos falar primeiro desse aqui que é um Pentium. Não, esse aqui é um pacote. Esse aqui é um M2-300 com instrução MMX, com 32 MB, 3.2, kit multimilio 36 de velocidade e facsimile 56K. Certo. Já acompanha já a impressora da Xerox XJ3C, tá? Tá, vai fazer quanto? Por R$1550 ou uma mais 15 de R$136,21. Dá pra fazer então até uma mais 15? Isso, até 16 vezes. Aí comprou... Uma taxa muito baixa. Comprou esse aqui, vai fazer... O que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Vai navegar, vai passear. Aqui, ó. Aqui que você vai levar, tá? Na compra do seu M2-300. Isso. Aí você quer um Pentium 2-350. Quer ouvir musiquinha? Peraí, deixa eu passar aqui um pouquinho? Posso passar um pouquinho? Só pra você, ó. Aqui, ó. Tem um CDzinho, você põe o CD. Aí ouve aqui. Dá pra ouvir, não? Dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Ó. Que legal, hein? Tá bom, agora vamos abaixar só pra falar do Pentium. Esse é um Pentium 2-350. Com 64 MB de hangar, de 4.3, paga de 8 MB, kit multimídia de 36 velocidades, 4K, 5K, 3K. É. E uma grande novidade pra vocês. Fala. É um home center da Xerox, tá? Ele tem scanner, copiadora e impressora. É um 3 em 1. Um 3 em 1? Isso. Nesse pacote? Por R$ 2.169 ou uma mais 15 de R$ 190,61. Preço bacana pra você. Aí você quer andar de bicicleta nesse Natal? Então você na compra de uma dessas duas máquinas, você vai levar ou a bicicleta, pode escolher essa roxinha, pode escolher a vermelha, pode escolher a outra, ou o scanner de mesa, certo? Somente no dia 24 e 25. Ah, 23, 24 e 25. Não, só 24 e 25. 23, 24 e 25. 24 e 25. Tá bom, 24 e 25, dá tempo de você dar muito presente ainda, tá? São dois endereços agora? Dois endereços. Que legal. De segunda a sexta-feira das 9h22, sábado das 9h20, domingo das 10h às 18h, tem na Avenida Conselheiro Carrão, 3.190, aqui na Vila Carrão, e a nova loja na Avenida Nossa Senhora do Sabará, 1448, em Santo Amaro. Telefone 218... 218-2297-Vila Carrão, e em Santo Amaro, 5631-8840. Vem tá, não gravou ainda, mas ó, vai ficar legal, tá bom? Vai ficar bacana, Easy Help, e faz o seguinte, eles cobrem qualquer oferta. Vem correndo.